E aí, maníacos por corrida! Estamos aqui de volta do carro, dessa vez estou aqui no Jack Motors T5. Jack Motors que nos apoia aí em alguns projetos que fazemos e eu fui buscar hoje esse Jack Motors T5, esse carro muito bonito, na concessionária agora há pouco, porque iremos para Curitiba, agora fazer a cobertura da Maratona de Curitiba. Estou parado aqui no trânsito, então resolvi gravar um vídeo falando da São Silvestre. As pessoas que me perguntaram, você vai para a São Silvestre? É, São Silvestre! Vai ter poitido mania na São Silvestre? Sim, estaremos na São Silvestre. Tá, mas o que a gente vai falar da São Silvestre? Já tem um vídeo que a gente fala sobre a São Silvestre. Eu vou deixar até o card aqui, se quiser assistir esse vídeo de novo, porque lá já tem algumas informações bem bacanas sobre a São Silvestre para vocês. Então assiste lá, assiste lá. Vou falar de cinco coisas para você não se preocupar na São Silvestre, porque se você se preocupar com essas cinco coisas que eu vou falar, você não vai curtir a São Silvestre, você vai ficar puto, puto. Aí você vai sair de lá puto e é final de ano, último dia do ano, réveillon, você quer ficar muito louco lá com seus amigos, você quer ficar de ressaca no dia primeiro, você não quer ficar puto no último dia do ano, né? Pelo contrário, você quer começar o outro ano bem. Primeiro que a São Silvestre é uma corrida muito legal, cara. Eu particularmente gosto. Então é a quarta vez que eu participo da São Silvestre e eu vou para a São Silvestre justamente para me divertir. Correr é a última coisa que eu consigo, que a gente consegue fazer lá, né? Se é a primeira vez que você vai fazer a São Silvestre, nem vai pensando em correr, vai pensando em curtir. Pensa que é uma festa de confraternização dos corredores. Sabe aqueles amigos que correram com você o ano todo? Agora é a hora de vocês curtirem, correm junto, corre todo mundo junto ali e termina junto, é muito bacana. Vão ter fotos divertidas, vai ser bem legal, bem legal. Mas eu estou falando das coisas boas, eu vou falar de cinco coisas aí para você não ficar preocupado, para não se estressar, né? A primeira eu já falei aí mais ou menos, né? Não vá pensando em correr, esquece, não dá para correr. Pode chegar cedo, você pode dormir lá no dia 30. É muita gente, cara, é muita gente. Quem consegue correr só é os Kenya lá, os caras da elite. Vá para se divertir, pensa que você está indo em uma micareta gigante de corredores e vai ficar lá, chiclete, chiclete, quero chiclete. Outra coisa para você não se estressar, né? É a primeira vez que você vai correr? É a primeira vez? É a primeira? É a primeira vez que você vai correr? É a primeira vez? Se inscreve, cara, está caro para caralho. Se você não se inscrever, você vai fazer a prova, você vai correr lá com seus amigos, pá. Aí na hora de você pegar a medalha, você vai... Não pode pegar a medalha porque você não está inscrito, tem seus amigos pegando a medalha, você não consegue pegar a medalha. Você vai ficar puto, você vai ficar puto. Porque normalmente as medalhas da São Silvestre são muito bonitas e vale a recordação. A terceira coisa eu vou falar, meu. O ano passado, ano passado, é muita gente, São Silvestre tem muita gente. Se eu não me engano, ano passado foram 33 mil inscritos e mais não sei quantos mil pipoca. E aí junto aquela murroca, pulando, tchau, 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 tchau. Acaba a água, cara, acaba. Você vai ficar puro, então já vai pensando, vai acabar a água, cara. Eu já vou pensando que não vai ter água para mim. Então sempre leva os cruzeiros no bolso, leva os 10 conto aí no bolso. E no meio do caminho, se você ficar com cedo, você compra uma breja, compra uma água. No ano passado eu parei umas três vezes, vou deixar o vídeo aqui na São Silvestre para vocês assistirem do ano passado, da corrida. A gente parou, a gente se divertiu, é uma risada para caramba. E aí a experiência fica prazerosa, porque você está com os amigos, vai para se divertir, não vai para se estressar. Deixa 10 continhos no bolso aí, na sua pochete, na meia, no sutiã, no top, na cueca. Se faltar água, você compra água. É muita gente, os staff não dão conta de entregar água para todo mundo. Em boa parte da cidade está cheio de moradores de rua, os caras pegam água mesmo. Tem pipoca, pega água também. E é uma prova que normalmente larga tarde, é muito calor. Aí o pessoal joga água na cabeça. A chance de acabar a água é grande. Então leva 10 continhos, para você não ficar estressado que ficou sem água e vai passar sede. Se você não quiser levar dinheiro, se você tiver mochila de hidratação, leva a mochila de hidratação. Vai com a roupa, já você vai. Já vai pensando na roupa que você vai correr. Você vai procurar guarda-voa, nem sei se tem guarda-voa lá. Todas as vezes que eu fui, eu nunca levei nada. Fui com a roupa do corpo, assim, que eu já ia correr. Vá de metrô. Tenta ir um pouco mais cedo da largada. Sei lá, pelo menos uma hora antes da largada. Porque o metrô vira um caos. Caos, caos. É muita gente. Vá de metrô, que é mais tranquilo ir de metrô. Não vá de carro. Não é recomendado ir de carro. Porque as ruas vão estar tudo fechadas. Você não vai conseguir chegar direito. Se você quiser ir de carro até um metrô próximo da sua casa. Ou mais próximo. Vá de carro até o metrô. Deixa o carro lá e vai de metrô pra lá, pra Paulista. Paulista tem trocentas estações lá. Qualquer estação que você descer, você vai achar gente indo pra São Silvestre. E qualquer estação que você entrar no metrô no dia da São Silvestre, vai ter gente indo pra São Silvestre. A última dica é, passa protetor solar. Porque a São Silvestre larga tarde, gente. Larga tarde. E não adianta ficar chorando. Vamos largar a volta. Não, não vamos mudar. Vai continuar largando 9 horas, 8 e meia. Sei lá que horas que eles vão largar esse ano. Mas é tarde. Aí você vai largar, vai demorar mais uns 40 minutos. Até você sair da Paulista correndo. Quando você começar a correr ali, mais ou menos. Já são 10 horas da manhã. O sol já vai estar rachando na sua jaca. Você já vai estar morrendo de calor. Transpirando que nem um porco. Já vá pensando que é calor, meu. Já desencana disso daí. Pra você não ficar estressado. Gente, são coisas que todo ano a pessoa vai sair da São Silvestre reclamando dessas coisas. Então já vá preparado. Porque todas essas coisas que eu tô comentando, a chance de acontecer é de 288% segundo o Datibop Marcel. A São Silvestre é uma festa, cara. Tente encarar como uma festa. E toda festa é aquela bagunça. Então se preocupe mais em estar com seus amigos. Se divertir com eles, em confraternizar com eles. Foram pessoas especiais. Passaram o ano todo com você. Correndo nas mais diversas provas. Superando os mais diversos desafios. E chorando com você. Vibrando com você. Dando risada com você ao longo de todo o ano. Então a São Silvestre é o momento de você estar com essas pessoas. Que correram com você ao longo do ano. Pra se divertir. Toma umas canjebrina lá. Umas breja. Se você não bebe, toma uns todinho. Faz um happy hour ali depois da corrida. Corram todos juntos. Vai junto àquela sua patota de amigo que correu o ano todo com você. Faz a prova o percurso inteiro junto. É muito legal. Vocês vão se divertir. Não vão se arrepender. Assim como eu. Vai acabar voltando outro ano. Volta de novo, de novo. Depois volta de novo. Então é isso daí. Mais pra frente aí a gente combina um ponto de encontro. Lá pra galera do Mania correr todo mundo junto. Reforçando, estaremos com o ponte do Mania na São Silvestre. Então se você estiver por lá. Quando você vier retirar os kits. Não esqueça de passar pelo nosso ponte do Mania. O stand nosso. A gente vai estar com um stand maior que do ano passado. Com muitas novidades aí que a gente está levando pra São Silvestre. Passa lá. Dá uma ajudada na firma. Ajuda a firma a gente começar o ano bem. Obrigado vocês que ficaram até aqui. Deixa um like aí. Compartilha aí pros amigos que vão fazer aí a São Silvestre. Se inscreve aí no canal. Se você não está inscrito aqui no canal. Se inscreve aí no canal. Toca no sininho do Bob. Bora pra São Silvestre. Espero vocês lá. 31 de dezembro. Vamos comemorar e fazer muita bagunça. Falou pra vocês. Um beijo. Eu vou ficar aqui ainda neste trânsito maravilhoso. 10 minutos falando e não saí quase do ano. Rodou um quilômetro. Dá uma vontade de sair correndo aqui. Se eu tivesse ido correndo já estava em casa. Tchau. Tchau.